Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hobbit, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou ensinar aqui a pegar mais alguns itens lendários aí de graça, beleza? Eu estou aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu estou aqui perto dessa roda gigante aqui gente, eu estou perto do terminal aqui ó Você pode vir aqui ou até o Betts, tá? Ou pode vir aqui ó, Pier da Pacífica, tá? Eu vim pelo Pier aqui ó, e parei nessa ruazinha aqui, tá? Da direta uma ponte aqui, show de bola? Vamos mostrar pra vocês aonde eu estou, tá? Ali está o Pierzinho, vim para o carro aqui, tá? Nossa, o carro, rapaz, é o carrinho velho né? E a gente vai entrar nessa rua aqui, tá? Naquele Marques Hotel, tá? E vai ter esse letreiro aqui, show de bola? Rapaz, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui ó, aonde encontrar aqui mais uma roupa lendária Vou pegar mais alguns itens pra vocês hoje, tá? Pra gente entender um videozinho aqui, cadê? Vai ter uma banda de rock aqui ó, aqui em cima Rapaz, vamos subir aqui ó, tá aqui escondidinho Lembrando que você vai precisar gente, tá? De um salto duplo, tá? Aqui ó, porque senão você tem que subir aqui, tá? E vai ter aqui no fundinho, vai ter aqui uma banda Tá tocando um rock da pesada Mas pelo jeito não deu certo, cadê? Opa, ali ó, tá? Lembrando que você pode gravar, tá gente? E ver se você pegar com mais itens, tá? Tá aqui ó, nossa Regata de roqueiro de trama de armadura 17% em redução de dano explosivo Pô, né? Então vamos pegar aqui Show, e vamos ver quantos slots ela tem Se você quiser gravar um pouco antes, já tem gente Vamos aqui Tô com essa aqui, essa minha aqui tá upadona E essa aqui já veio com dois slots Beleza? Tô tendo dois slots, rapaz E ela tava com... Ui, ela tava com nosso lendário já Uia E já veio, já veio Ela já veio com, né? Com essa... Quebra barraco Show? Mas vou permanecer com a minha aqui Que tá mais armadura Beleza? Vou continuar aqui mostrando um outro lugar Pra você pegar outros itens Aproveita isso aqui também, né? Já cata mais algumas coisinhas aqui Vê se tem mais alguma coisa pra cá Se não tiver, a gente sai procurando aí Beleza? Então vamos lá Vou pegar mais alguma coisa pra você aqui Mais uns lendários Que são fáceis de pegar E agora vamos pegar uma arma Uma arma boa, tá gente? Você vai vir aqui, ó Pra parque industrial Arasaka Deixa eu apertar o M aqui pra vocês verem, tá? Esse é o ponto que eu tô aqui, ó Parque industrial, tá vendo? Esse point aqui, tá vendo? Vou tirar o zoom pra vocês, tá? Então vai ter aqui um... Aqui em cima também, tá vendo? Bem embaixo agora, hein? Então bem aqui, ó Certo? Cadê? Cadê? Eu tô aqui, ó, tá? Então vai ter aqui, ó Um local aqui, ó Peraí Que vai ser esse aqui, ó Peraí Parque industrial Arasaka Tá aqui, eu tô bem em cima Deixa eu ver se eu dou uma andadinha aqui Se ele vai tirar pra vocês, ó Deixa eu ficar na frente aqui, ó Tá? Então você vai ter esse aqui, ó Tá? Esse teletransporte aqui Show? Deixa eu pôr pra cá Aqui, ó Certo? Parque industrial Arasaka Você vai vir aqui, ó Andou um pouquinho pra cá Bem aqui A gente vai andar por aqui Tá? E até o finalzinho aqui Você pode fazer o seguinte, gente, ó Eu vou vir correndo Eu vou apertar Deixa eu dar um tiro ali, ó Só pra tirar aquele negócio lá Beleza? Aperto o mouse O meio do mouse E vou sair correndo aqui, ó Só pra ninguém me ver É, eu dei um tiro lá fora Pra fazer aqui, né? Se ninguém me ver aqui A gente vai pegar lá Direitinho o arma Sem... Sem fazer nenhum alarme aqui Tá chegando aqui no fundinho No fundo aqui, ó Vai ter aqui, ó Meu amigo, tá? Vou dar um tiro naquela mina ali Show? Vou sair aqui E aqui vai ter uma arma E essa arma é boa, viu, meu? Meu amigo Essa arma aqui, tá bom? Olha lá Eita Protótipo Eitas Singing Mark V Vamos pegar ela aqui, tá? Rapaz, essa arma é boa Vou apertar o I aqui, ó E vamos aqui pra ver Que arma a gente pegou aqui, ó Essa aqui, meu amigo Ó aqui, ó Essa arma, tá? Lendaria zona Bonitona E é uma arma forte, hein? Como eu tô com o nível 37 E a minha credibilidade tá no 50 Hum... Essa arma aqui, hein? Olha só Dispara balas explosivas O sistema de mira automatizada Modifica direcionar as balas Até três alvos ao mirar Hum, rapaz Beleza? Vamos tá usando essa arminha também aqui, ó Eu vou acabar tirando essa daqui Também tá no level bem alto Aí vou usar ela também, tá? Então eu vou mostrar Mais outros itens pra vocês Vou sair correndo aqui, né? Antes que alguém apareça aqui, né? Assim, pega ladrão Tá? Quase nunca tem ninguém aqui, tá? Mais na dúvida, né? Deu um tirinho ali em cima, né? Pra gente não ser visto Show Vou sair aqui E aí eu vou mostrar pra vocês aqui Mais outros itens Fácils de vocês pegarem aí De graça, tá? Show de bola? Então só você vir aqui, ó, tá? Olha lá Páquina do céu Arasaka E até o finalzinho do caminhão lá E você vai pegar essa arma lendária Show de bola, falou? E vamos pegar aqui Mais um outro item lendário Eu tô aqui, ó No teletransporte Al... Ok? Almunecar Egeres Rancho Corona Tá vendo? É isso, né? Almunecar Egeres Vou apertar o M aqui Pra vocês verem onde que tá É bem nesse ponto aqui, tá, gente? A gente tava aqui, ó Né? A gente pôs no parque do céu Arasaka E nesse pontinho aqui A gente vai pegar um outro item Show de bola? Tá aqui, ó Bem aqui no cantinho Aqui, ó Tá? Então é bem fácil Chegou aqui, ó De frente pra ele, ó Vou tentar de costas Vai ter uma viatura ali parada Tá vendo, ó E lá vai ter um item lendário Minha amiga Deixa eu ver se ninguém vai Me atropelar aqui Tá? A gente vai pegar ali E se eu não me engano Acho que é uma jaqueta Uma coisa com Alguns dos nossos policiais Aí que estão no chão Vamos aproveitar que tá aqui, ó Cadê meu amigo? Ó lá Show de bola? Tá aqui, ó Se você quiser salvar Antes, tá, gente? Pra ver se vem com mais Com mais slot, tá? Então temos aqui Jaqueta policial Ué, rapaz Beleza? Vamos pegar ela aqui E vamos ver com quanto slot ela veio Você pode gravar e voltar, tá, gente? Vou apertar aqui Ui E vamos ver se a jaqueta aqui A minha já tá upada, né? Não vou acabar nem usando Mas tá aqui, ó Cadê aqui, ó Ó lá Beleza? Veio com um slot só É, rapaz Veio ruim, hein? É melhor você gravar Pra mim Pelo menos Você faz grava E volta, tá, gente? Porque Né? Com slot só é muito pouco, né? Beleza? Vamos lá Mostrar mais alguns itens pra vocês aqui Então você faz Grava, tá? Um pouquinho antes de entrar ali No caso até a arma também Pra ver se vem com mais slot, tá? Pegar as lixas Olha aqui E vamos ali Pra um outro save point Pegar mais um item Pra nossa alegria Beleza? E pra finalizar o nosso vídeo Vou mostrar aqui Mais um último item Aqui de hoje, tá? Você vai vir aqui Nesse ponto aqui, ó Crescente Erode Tá? Vou apertar o M aqui Vocês estão localizados bem aqui, ó Tá vendo? Tem essa rotação aqui, ó Deixa eu tirar o zoom aqui, tá? Beleza? Estamos aqui perto já de Ahn... High... Highfield, tá? Então vai nesse cantinho aqui, ó Vai ter um teletransporte aqui, ó Beleza? Tem um círculo Descendo aqui, tá? Tem um teletransporte aqui, ó Beleza? Tem no cantinho aqui, ó Show? Bem pequenininho aqui Pra vocês verem, tá? De frente pro nosso teletransporte Calma, rapaz Tu vai vir aqui, ó Tá? Ó, tô de frente aqui Você vai só andar de lado aqui, ó Vai ter um furgão estacionado ali E vai ter um cara lá dentro, rapaz Ninguém viu, né? Ninguém viu o que aconteceu Falou? Vamos pegar aqui Nossa... Acho que é uma jaqueta que ele tem aqui, ó Vamos lá Deixa eu ver perto dele aqui Temos uma calça É, rapaz Calça nova aí, tá? Lembrando o que você faz, gente Grava um pouco antes, tá? Aí você vem aqui Se tiver pouco slot Se tiver nenhum Aí tu volta de novo Porque pra ver se você entra aqui Ele pode estar com outro slot, tá? Vamos apertar o I aqui E pega uma calça nova aqui Com dois slots, tá bom Quando tá com dois Às vezes vem com três Mas eu já tento várias vezes Não consegui pegar com três, não Com dois eu pego Beleza? Então Aqui nós montamos aqui, né? Um setzinho completinho Lendário, rapaz Ó, rapaz Ficou estiloso, hein? E todos os anos Eu já peguei essa arminha aqui, ó Já dei uma alpadinha nela, tá? Só que eu não tenho ainda Pra colocar modificações Que eu tô pegando aí No mapa aí Em alguns lugares ainda Pra poder colocar aqui Show de bola? Deixa o like no vídeo E aqui foi nosso Nossas dicas aí Onde você encontra, rapaz É muita coisa, né? Tem muita coisa escondida aí Falou? Deixa o like no vídeo Até mais, valeu Tchau Tchau